O maior desafio foi, além da gente não ter uma experiência, apesar de meu pai ter sido prefeito, a gente trabalha, morei fora, fui para a parte privada num consultório odontológico. Então, tinha um desafio, uma equipe muito nova no início, sofremos muito, pegamos uma herança muito maldita das gestores anteriores, um débito de INSS muito grande, a saúde desorganizada, você vê que esporte não investiram nada. Então, isso aí, a gente foi ajustando a equipe, a partir do segundo ano, a gente colocou a locomotiva nos trilhos e hoje não está andando, não está correndo mesmo. É obra para todo lado, em todas as áreas, então a gente fica muito feliz, a gente vê a obrigação do político, mas do dever cumprido. Normalmente, o primeiro ano, até a primeira metade do segundo ano, ele é mais de arrumação de casa, o pessoal fala isso, organizando casa. Aí agora, já depois da reeleição, você já considera que o governo está todo vapor, digamos assim? Com certeza, não deixa de ter dificuldades, porque a gestão pública hoje, ainda mais com essa mudança de presidente, de muita coisa, a própria economia do país, flutua demais. Então, isso aí acaba, a gente na ponta lá sofre muito. Para a gestão, hoje mesmo, a gente estava com 20 mil habitantes, fomos para 26. Subimos o FPM de 1.2 para 1.4, só que a gente não recebe ainda como esse FPM, como 1.4. A gente vem sofrendo muito com a falta de recurso para investir, mas eu acredito que a nossa gestão vem sendo uma das melhores lá da região e de Barra da Estiva, eu acho que é a melhor. Porque não teve nenhuma gestão para fazer o que a gente está fazendo hoje de obra, não. Muito recurso, o governo ajudou muita gente também, a gestão nossa enxugou algumas partes e vem investindo muito mesmo. E conta para a gente aí algumas das principais obras que você fez aí na sua gestão, as principais melhorias que você deu para o município. A nossa cidade tem a passagem urbana lá, aquele centro todo, asfaltamos tudo, colocamos iluminação de LED, semáforo. Então, sinalização toda, vai ter um projeto agora de sinalização do DETRAN, que é a finalização vertical, está sendo implantada também, dentro de alguns dias já está montando. E tem a Cristo Redentor, que é uma avenida que era, era uma avenida que era tipo assim, mas o pessoal colocava entulho no meio da rua, hoje é uma praça estilo a Olívia Flor de vocês aqui. Para nós, Barra Estivês, compara muito com ela, porque a gente vê a semelhança, a utilidade no esporte, de pista de skate, de parquinho para criança, de acadêmica. Está virando ponto de lazer, né? Ponto de lazer. E de festa também, muitos turistas vão lá. A avenida hoje cresceu muito, aquela região em torno ali, vou só até agradecer a nossa gestão. Tem também o Anel Viário, não sei se vocês conhecem o Barra da Estiva hoje. Tem um fluxo de carro muito grande dentro da cidade, que o Barra da Estiva cresce demais. Então, nesse tráfego de carro ali, acaba muito embolando o trânsito. Então, estamos fazendo o Anel Viário, o governo deu para a gente, já está em execução, que é uma obra muito importante, esse Anel Viário. Tem também o Colégio em Tempo Integral, que o governo também liberou para a gente, já está todo vapor, deve ter em torno de 24 a 25 milhões de vestidos. Então, você vê uma obra grande, uma cidade daquele tamanho. Tem outra obra também que eu estou fazendo lá, que é com recurso da gente da prefeitura, recurso pobre. Tem um auditório municipal lá, uma escola que é para 360 pessoas. Então, auditório é grande porte. Só aqui mesmo, Conquista, Salvador, Feira, que tem, a gente não vê nenhuma cidade igual a da gente. Então, a gente já vê pensando o grande. Tem também a construção de uma prefeitura e um centro administrativo, para facilitar a organização da gestão. Porque lá, a prefeitura da gente é um ponto histórico e muito antigo, não tem uma rede de internet boa, sistema de câmara. Então, a logística atrapalha muito. Então, nessa nova prefeitura e centro administrativo está sendo construído. Já conheci com o empreiteiro lá até o final de ano, para a gente trabalhar pelo menos um ano nessa prefeitura. Até mesmo porque as medidas de segurança de antigamente não são as mesmas de hoje. Os espaços, eles necessitam de ter saída de emergência. As atualizações, né? Isso mesmo. Vai ser para agrupar secretarias? Agrupar secretarias. Vai ter o corte de gasto, que a gente vai ter, desaluga alguns pontos até pensando na economicidade, para poder investir mais em obra na cidade. E também a logística, né? De você ter uma prefeitura junto com a secretaria, para uma reunião, para você chamar para ter essa reunião rotineira de organizar a equipe. É do lado da Câmara de Vereadores também, que você vai ter os poderes tanto executivo como legislativo próximo, né? Então, isso ajuda muito.